No quadro Previsão do Tempo, você fica atualizado sobre o clima da semana em Vatupuranga e região. O outono se inicia no domingo dia 20 e podem ocorrer mudanças bastante expressivas por causa do avanço de uma nova frente fria. O sistema trará chuva e queda de temperatura no início da estação. A partir do início da semana, há risco para chuva bastante intensa em várias áreas da região. Com a passagem da frente fria, a tendência é que os ventos tragam um ar mais frio e úmido para a região. Por isso, além da chuva intensa, outro destaque para a semana é a queda de temperatura. Sobre o calendário lunar, a fase da lua cheia teve início no dia 18. Há quem diz e acredita que é um período muito positivo e que ela ajuda a abandonar essas situações que não trazem benefícios, como relacionamentos, negócios, investimentos, entre outros. A partir do dia 25, a lua minguante estará presente, que é a fase da lua propícia para trabalhos de limpeza espiritual e descarrego. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto